Muito bem, nessa primeira participação, a gente vai fazer um aquecimento, mas eu já quero o placar de cada bloco aqui. Vou começar com o Edmilson. Placar do primeiro bloco em que os assuntos foram favoráveis à Lula, né? Falou-se da educação e também da Covid-19. Qual o placar, na sua opinião, desse primeiro bloco do debate? Rafael, é um pouco difícil quantificar aquilo que de fato não é quantificável. E eu acho que até mesmo falar que quem venceu um debate, seja um debate entre Lula e Bolsonaro ou qualquer outro debate, eu acho que também isso a gente esbarra em dificuldades para fazer análise sob esse prisma, porque é preciso saber, antes de mais nada, por exemplo, quais eram os objetivos de cada campanha ali. A gente sabe que houve uma diferença de 6 milhões de votos no primeiro turno e é claro que ali os candidatos tinham objetivos distintos. Lula tinha o objetivo de tentar manter e consolidar e Bolsonaro, naturalmente, tinha o objetivo de tentar tirar a diferença. Bem, me parece que nenhum dos dois candidatos, me pareceu que nenhum dos dois candidatos se preocupou tanto, ou os comandos das campanhas, as assessorias, talvez não tenham se preocupado tanto com aquilo que era o que eu faria, ou pelo menos era o que eu diria, se eu fizesse parte do time de um dos dois, que seria uma atuação mais voltada para a conquista de votos dos indecisos. Acabou que eu acho que, concordo com a análise que você fez inicialmente, de que o Lula se houve melhor no primeiro bloco, no segundo houve um equilíbrio maior e no terceiro Bolsonaro foi melhor, mas me parece que ambos falaram muito ainda para os convertidos, para o seu eleitorado já fiel. Então, eu diria que Lula venceu por 1x0, 2x1, etc. e tal, mas isso é um chute. No primeiro bloco? No primeiro bloco, sim. E no segundo? No segundo eu daria 1x1. Pode ficar livre para opinar. E no terceiro? Eu daria um 2x1 para o Bolsonaro. Então ficou empatado na seleção. Eu acho que sim, e acho mais. Adiantando já uma posição, minha impressão é que nenhum dos dois saiu dali com votos novos. Eu acho que, como eu disse agora há pouco, eu acho que ambos falaram... Ninguém mudou o voto para você, então? Eu acho que não. Assim, quando a gente fala ninguém, é claro, numa margem estatística vai ter um ou outro que vai, mas não de forma relevante. Ok, ok. Ó, Zé e Asvarão, a gente bem rapidinho, nesse início, na sua visão, quais foram os placares? Primeiro bloco, segundo bloco e terceiro bloco? Eu concordo que no primeiro bloco houve ali um certo domínio do ex-presidente Lula, até porque, para o presidente Bolsonaro, quando ele entra nesse assunto da Covid, já se prevaleceu, já dominou uma narrativa contrária ao presidente, principalmente porque a grande mídia massacra a opinião pública, com algumas inverdades acerca desse assunto. Por exemplo, que o presidente Bolsonaro não queria comprar vacina, ou não quis comprar vacina, ou retardou a compra da vacina. Isso é uma falácia, uma mentira evidente, mas de tanto repetida, isso acabou colando na cabeça de algumas pessoas, principalmente porque a grande mídia e a oposição ao presidente martelam isso todos os dias sem parar. Então, o presidente respondeu, na minha visão adequada, mas é um terreno, às vezes, difícil para o presidente lidar, por causa das convicções que já se consolidaram. Concordo que no segundo bloco houve uma situação de equilíbrio, e no terceiro bloco, na minha visão... Mas eu quero o seu placar. Qual o placar do primeiro bloco? Eu diria 1x0 para o Lula, no primeiro, para o Bolsonaro, eu acho que houve um empate de 1x1 no segundo, e no terceiro bloco o presidente Bolsonaro, na verdade, massacrou. Eu diria-se 10x0, porque foi um massacre total em todos os níveis que você quiser fazer. No terceiro bloco, o presidente Bolsonaro realmente deu uma lavada no ex-presidente Lula. Então, dá para colocar uma manchete. O Zé Esvarão afirma que Bolsonaro goleou no terceiro bloco. Sim. 10x0? Com certeza. Com certeza.